Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, quinta-feira, dia 12 de novembro, estamos na 32ª semana do Tempo Comum. E nós meditaremos nesse momento na Palavra de Deus que está no Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos 20 a 25. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu, o reino de Deus não vem ostensivamente. Não se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos seus discípulos, dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão, ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como um relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da Salvação Nós começamos, vamos começar, na verdade, a partir do Evangelho de hoje, nós podemos perceber que começamos a escutar os relatos do Evangelho, onde falam dessa realidade escatológica do Filho do Homem, dessa vinda. Todos os evangelhos sinóticos têm alguns capítulos, algumas partes dele, que falam dessa nossa esperança da igreja. Que a igreja já vive uma realidade realizada, concretizada, pela Páscoa de Jesus Cristo, mas ela tem uma esperança que ainda não se realizou, que é a realidade definitiva. E aqui nós começamos a escutar, em meio a esse questionamento dos fariseus sobre o reino, mas Jesus já coloca, já visibiliza essa realidade do fim dos tempos, das últimas realidades, que é a esperança da igreja. E que sempre no final, nós estamos na 32ª semana, então sempre na final do ano litúrgico, a liturgia evoca isso mais uma vez, e também no tempo do advento, nós também temos esse sentido, essa temática que aparece para a nossa reflexão espiritual. E principalmente, no Evangelho de hoje, nós temos esse tema, que foi um tema muito caro ao nosso Senhor, muito precioso a Ele, no seu ministério público. Tanto que quando Ele abre, os sinóticos testemunham isso para nós, Ele abre o seu ministério público falando do reino, Ele fala que é para, nos chama a conversão, né, converter e que o reino de Deus, que o reino dos céus, no caso na versão de Mateus, se aproxima, está próximo. E aqui tem a pergunta, né, dessa realidade, esse questionamento do reino. E Jesus, Ele fala que ele não vai vir extensivamente. Não é uma realidade, talvez, que vai aparecer de um modo evidente. E Jesus, Ele pontua muito bem, e parece, né, isso, os padres da igreja, que colocam essa ação do reino, né, essa ação do reino, como uma realidade que, ela não é tão clara, mas ela é eficaz. Ela é convincente, apesar de não ser um movimento de massa. Quando Jesus fala de não ostensivamente, talvez ela não vai ser uma organização de massa. Mas aquilo que aparecer entre vós, o reino de Deus está entre vós, porque Ele está numa característica relacional. Essa passagem, ela pode ser colocada em relação com aquilo que Jesus fala, onde dois ou mais estiverem reunidos, eu estarei no meio de vós. Porque, de uma forma mais assertiva, né, direta, o reino de Deus, ele não pode somente ser interpretado como uma nova ordem política, porque não é. O reino de Deus não pode ser um novo, uma realidade, um fenômeno social. Não é. O reino de Deus tem um caráter que vai se manifestar de modo evidente e convincente, mas, em última instância, tem uma realidade que tem a sua essência espiritual. Porque, para nós, acima de tudo, o reino de Deus é uma pessoa. É Cristo Jesus. Por isso que, na segunda passagem, na segunda parte desse trecho, Jesus fala, faz menção aos falsos profetas, de que virão, dirão, que está ali, que está ali, e que, para sermos fiéis à realidade autêntica e original da nossa fé. Por isso que, o reino de Deus está entre nós. Porque, na vivência da nossa fé, na vida comunitária, acima de tudo, no exercício da caridade, na vivência da fé que opera pela caridade, como diz São Paulo, ali o reino de Deus está se manifestando. Ali o reino de Deus está transformando e está sendo expressão de corações transformados. Ali o reino de Deus está evidenciando que Jesus está vivo e Ele está no meio de nós. Que o Senhor nos dê essa graça e que a nossa vida possa ser uma epifania desse reino que está entre nós. Que a nossa vida, refletindo o viver que é Cristo, possa convencer o mundo que Ele está vivo e que Ele está no meio de nós. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.